Vamos nadar, 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 na água azul vamos brindar Com a família tubarão é diversão, é diversão Vamos nadar, 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 na água azul vamos brindar Com a família tubarão é diversão, é diversão Hoje vem, tu-tu-tu-tu-tu-tu Dançando e sorrindo a festa vai começar Acoxar, tu-tu-tu-tu-tu-tu Com cores brilhantes vem nos encantar Vamos nadar, 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 na água azul vamos brindar Com a família tubarão é diversão, é diversão Os peixinhos vêm, tu-tu-tu-tu-tu-tu Dançando e sorrindo a festa vai começar Acoxar, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Com cores brilhantes vem nos encantar Vamos nadar, 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 na água azul vamos brindar Com a família tubarão é diversão, é diversão Vamos nadar, 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 na água azul vamos brindar Com a família tubarão é diversão, é diversão Juntos no mar, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu A nossa amizade é o que nos faz felizes Nadando e cantando, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!